Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje começando mais um vídeo de tour aqui no nosso canal com a mesma roupa, com o mesmo penteado, com a mesma pessoa de carona do último vídeo de tour porque nós estamos aproveitando o dia, sim, a gente não tem muito tempo disponível para estar gravando o tour hoje é feriado, o Márcio está em casa, então a gente está aproveitando para fazer alguns vídeos de tour pelo bairro por isso que vocês vão ver eu com essa mesma roupa e os mesmos carona aí comigo, o Johnny está aí hoje a Laura está ali atrás também e o Márcio, como sempre, está aqui do meu lado para levar o carro Gente, hoje o bairro é o bairro oriental, tá bom? Nos acompanha aí no final, a gente vai voltar, dar uma palavrinha com vocês para ver o que nós achamos desse bairro O que nós achamos isso? Se inscreva no canal 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 E aí Bom pessoal, terminamos agora Se inscreva no canal Só que é um bairro Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí